A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ser um pássaro Livre pra voar E lá do céu o mundo inteiro Enxergar Quero ser o ar Que tu respiras Quero estar nos becos Nos pares e avenidas Quero ser um pouco Pra ser a bênção Se eu queimar Quero ser a água pura Pro meu mundo se banhar Não quero deixar Os meus erros Pra ser os por aí Quero estar com todos Se eu vou fugir Não quero deixar Os meus erros Pra ser os por aí Com todos Não quero fugir Não quero deixar Os meus irmãos Sozinhos Por aí Quero estar com todos Não quero fugir Não quero deixar Os meus irmãos Se eleger Dizem que só hoje Vamos ver O pobre na pior Na santa casa Continua a morrer Porque não tem ninguém Pra atender E seja a escapar Será que sua casa Ela vai chegar Sem nenhum ladrão E roubar Viva o país doente Prazer no futuro Não tem presente Viva o país doente Prazer no futuro Sem nenhum presente Fereadores Prefeitos 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 Sepultados Governadores Tá na hora de olhar Pra seus eleitores Suas vidas Melhorar Que tal Parar de roubar Para o pobre Para o pobre Ajudar Viva o país doente Brasil do futuro Não tem presente Viva o país doente Brasil do futuro Sem nenhum presente Senadores Senadores Ministros Presidente Olha aqui a sua gente Pobre Carente Morrendo Morrendo E sendo Chamado De indigente Trabalhando A vida inteira Com registro Na carteira E na hora De esquecer A aposentadoria Terço Não Vale Só De maneira Vai Usar Vitórias Doente Brasil doente Brasil do futuro Não tem presente Viva o país doente Brasil do futuro Sem nenhum presente Viva o país doente Brasil doente Brasil doente Cinem E 야 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...